Continua sendo procurado o homem que matou a ex-mulher na manhã desta quinta-feira em Joanésia, no Vale do Aço. O feminicídio foi registrado em uma propriedade rural às margens da MG 232. Sobre esse caso, a gente fala ao vivo com a repórter Alessandra Garcia. Boa noite, Alessandra. Ei, Saulo, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que nos acompanha nessa noite. Saulo, esse crime aconteceu na manhã, né, por volta mais ou menos de sete horas da manhã de hoje, foi bem cedinho. A mulher foi atingida por várias facadas e ela foi atingida enquanto ela fugia do criminoso que a perseguiu. A vítima caiu em frente à porteira da propriedade rural em que ela estava e isso na MG 232 em Joanésia. De acordo com as informações da polícia, um homem de 65 anos, marido da Maria Aparecida, é o principal suspeito deste assassinato que teria sido cometido depois de uma discussão entre o casal. Eles estariam separados há três meses e teriam se encontrado nessa propriedade rural. Eles moravam em Ipatinga e desde a separação a Maria Aparecida estava morando com um irmão. Testemunhas contaram para a polícia que, durante a briga, a mulher teria usado um guarda-chuvas para agredir esse ex-companheiro, que teria revidado e então cometido o crime. O homem continua sendo procurado pela polícia. Eu volto com você, Saulo. Eu... Eu... Obrigado.